De olho no mercado internacional foi apresentado hoje aqui em Brasília um projeto para melhorar a qualidade do leite produzido aqui no país. Veja na reportagem de Priscila Machado. Atualmente o Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite. Em 2014 foram produzidos mais de 35 bilhões de litros. E a expectativa é que se a produção continuar nesse ritmo, o Brasil deve produzir mais leite do que consome. Atualmente o consumo per capita de lácteos no Brasil é de 180 litros ao ano, menor do que o de países vizinhos como Argentina e Uruguai. E para incentivar o consumo, além de aumentar a produtividade e a qualidade do leite, foi criado um projeto para o setor. Entre as medidas estão a abertura de linhas de crédito específicas para a modernização do setor e ações para garantir a saúde dos animais. Com a meta de vacinar nos próximos dois anos, 80% dos bezerros contra a tuberculose. Nós estamos com patamares nesses cinco estados que nós escolhemos, porque são os cinco maiores produtores de leite do país. Nós estamos com patamares acima da exigência internacional. Então nós precisamos combater a brucellose e a tuberculose para que nós possamos atingir essa excelência mundial, para que jamais um país possa deixar de comprar do Brasil em determinado momento, alegando a falta de combate dessas doenças.